Esse homem mudou minha vida, mudou minha história e eu tenho certeza que se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Eu estava sentada, acho que uns dois dias antes, teve um tiroteio e lá era assim. Teve um tiroteio, o segurança da loja da frente atirou num cara que foi assaltar e o homem tentou entrar dentro do escritório para se esconder. Era nesse nível. E aí, passou-se uns dois dias depois dessa situação, eu estava lá dentro da sala trabalhando e eu ouço o rapaz que estava trabalhando comigo, conversando com outra pessoa. Aí ele disse, não, a doutora está aí, não, mas eu quero falar com ela. E sendo bem incisivo. E aí, quando a porta era de correr, quando ele abre, o meu secretário nem falou que eu ia atender alguém, falou para mim que eu iria atender alguém. Ele só abre aqui, diz, doutora, o fulano quer falar com a senhora. Esse é o cliente que mudou sua vida. E quando eu vejo a porta abrindo, a primeira coisa que eu vejo é o sapato do homem, brilhoso. Sabe aquele sapato bem engraxado, que brilhava? Aí eu olhei assim, aí eu subi, aí eu vi aquele homem pardo, de pele parda, todo alinhado com a blusa até aqui, mas todo arrumado, todo no social. Aí ele senta, a cadeira aqui, a porta atrás, ele senta. Eu nem me levantei para atender ele, ele só puxa já a cadeira e já senta. Quando ele senta, ele coloca assim, ó, a mão na minha mesa. Quando ele coloca, a blusa levanta e aparece aquele relógio que, na minha visão, ou era banhado de ouro, ou era de ouro. Aí ele disse assim, doutora, é o seguinte, e muito chateado. Ó, eu já estou cansado de advogado, já passei por um monte de advogado, e um monte era dois advogados. Passei por um monte de advogado, e eu deixei ele falando. Aí eu disse assim, não, mas o senhor precisa me explicar para eu conseguir lhe ajudar. Me diga o que foi que houve. Aí agora eu vou contar a história para vocês. Olha só, o homem foi viajar, ele passou dois meses fora viajando a trabalho. Quando ele volta, a mulher vendeu todo o patrimônio dele, levou as duas filhas para outro estado, e ele ainda tinha, porque ele descobriu por causa de amigos que trabalhavam na polícia, que tinham um mandado de prisão contra ele. Antes de sair do estado do Acre, ela fez uma medida protetiva contra ele, tinha um processo criminal contra ele, o da medida, o processo criminal. Inclusive, em 2016, foi o ano que foi... Entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Surto de... Isso. Então, era tudo muito novo, muito novo. Então, tinha essa medida protetiva, tinha um processo criminal e o mandado de prisão dele era de pensão. Ela entrou com o processo contra o marido, para pagar a pensão, o marido trabalhando fora. Então, deu tempo de gerar já o mandado de prisão. E ele nem foi citado, porque não encontraram ele para ele poder responder o processo. Gente, esse homem foi no primeiro advogado, o primeiro advogado, de acordo com ele, disse que não ia pegar o caso, porque se pegasse, como envolvia a Lei Maria da Penha, ia sujar o nome dele. Como eu falei para vocês, era algo novo, a Lei Maria da Penha. E tinha aquela campanha, a mulher sendo violentada, né? E aí, a imprensa começou igual o advogado que atua em favor... Em favor, não. Que defende a pessoa que é integrante de organização criminosa. Aí, a comunidade cai em cima, a população cai em cima, a mídia cai em cima desses advogados, dizendo que ele é criminoso também. Então, os advogados não queriam pegar esses casos. E aí, pelo que ele me contou, o advogado deixou bem claro que não ia pegar, que ia se sujar, se pegasse. Depois disso, ele foi para um segundo advogado. Diz ele que o advogado ouviu o caso dele, mas não transpareceu que passava confiança. Era verdade. Que era verdade. Ele pensou que, tipo, hum, essa história está mal contada. Foi. Por que uma mulher faria isso contra o cara, né? Por quê? E lembrando, era a minha primeira vez que eu ia pegar o caso daquele, tá? Eu até então não tinha pego. Eu pegava de trânsito, pegava de vários outros casos. Menos isso daí. Eu ainda não tinha pego. E aí, o que aconteceu? Ele falou que, é, porque esse advogado, eu contei a história e ele não me mostrou firmeza. Parecia que estava desconfiando de mim. E ele sempre com o nariz empinado. Com o nariz empinado. Assim, mostrando a postura, sabe? Que não estava nem aí pra mim, que não estava nem aí. Aí, eu só sei que ele pegou, eu contei pra ele, eu ouvi todo o caso. Ele falou do mandado de prisão. Naquele momento, eu fiz uma lista de documentos, imprimi. Eu digo, olha, o senhor precisa trazer todos esses documentos aqui pra gente já iniciar. Se o senhor quiser que eu contrate, esse é o valor que eu vou cobrar, isso aqui, eu passei tudo. Ele disse, é, eu vou ver se eu vou lhe contratar. Falou desse jeito. Sério? De sério? Quando foi no outro dia, eu nem no escritório estava. O Jamin liga pra mim. O Jamin era o secretário. Sabe aquele cliente que veio aqui? Eu digo, sim. Doutor, ele tá na delegacia preso e quer que a senhora vá na delegacia. Fui pra delegacia de flagrantes. Lá no Acre, lá em Rio Branco. Ele estava indo para o meu escritório pra levar toda a documentação. Ele passou a noite organizando a documentação pra me contratar. E ele caiu na Blitz e como tinha o mandado de prisão, ele foi preso. Levaram o meu cliente lá pro... Pra delegacia. Quando chegou na delegacia, aquele homem que eu conheci com aquela postura, ele já estava diferente. E aí, pela primeira vez, eu consegui conversar com ele de uma maneira diferente. Ele começou a se abrir mais comigo. Chorou. Por causa dos filhos. E... Eu lembro de ter olhado nos olhos dele. Eu digo, não, eu vou... Sabe? Eu acreditei nele. Eu acreditei em cada palavra que aquele homem disse. E... E como eu já era acostumada, eu fui pra uma... Lá na Défla, tem um corredorzinho e são três salas, se não me falte a memória. E nessa sala, tinha nove homens e mais ele dez. Sala não, cela. Ele estava na cela. Todos os homens com roupas íntimas. E ele com muita vergonha de mim. Porque ele estava só com a roupa de baixo. Olhando pra mim. E eu tentando fixar os olhos pra ele. Nos olhos dele. Pra ele sentir confiante. Pra ele não sentir tanta vergonha. Nossa, é muita humilhação o negócio desse. Muita humilhação. Nove homens. Nove homens. Todos. Não sei se eu posso falar. Todos de cueca. Pode. E ele também. Lembra que ele no outro dia estava todo social. Então eu via a vergonha que ele passou ali. Né? Falando. E ele começou a chorar. Na frente dos outros nove homens. Imagina, o homem nunca tinha sido processado. Sabe? Muita humilhação. O homem tinha uma empresa. O homem tinha uma vida. O homem tinha... Resumo da história. Como era prisão. Ok. Consegui pagar. Ele foi solto. Só que depois disso. Teve um outro problema que teve... Lembra do processo criminal? Como era... Essa lei Maria da Penha era muito forte. Ainda não tinha aqueles... Não tinha tanta jurisprudência de como iria lidar com a situação. Acabou saindo um outro mandado de prisão contra ele. Então eu consegui tirar ele. E ele caiu de novo nesse novo mandado de prisão. Por causa... E já estava sendo expedido esse mandado de prisão. Então quando eu fui atuar no processo. Já tinha esse outro mandado de prisão. Só que aí ele passou por uma outra blitz. E foi pego. Pô, esse cara é muito azarado, hein? É. Um negócio de blitz. Mas tu imagina. O cara voltar. Não tinha mais casa pra morar. Porque a mulher vendeu e levou o dinheiro. Quanto tempo ele ficou fora, viajando? Quase dois meses. Dois meses. Dois meses. Dois meses. Vamos lá.